A gente gosta de brincar de circo 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 Vai com balhotas fazer palhaçada A gente é para imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Forma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Tem a porta com a bola no nariz Um elefante cantando chapariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede beijo O palhaço me deixa tão feliz Quando o grito bate forte o meu coração Respeita o meu público Sua majestade, o meu baixinho O chul da chucha orgulhosamente apresenta Vem a porta com a bola no nariz O elefante cantando chapariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede beijo O palhaço me deixa tão feliz Quando o grito bate forte o meu coração Vem a porta com a bola no nariz Um elefante cantando chapariz Vem a macacada toda de uma vez Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede beijo O palhaço me deixa tão feliz Quando o grito bate forte o meu coração Tira a porta com a bola no nariz Tira a porta com a bola no nariz